E aí galera, como é que tá hein? Aqui é o Siri do canal CJ Porto Tech e hoje saiu aí a atualização do System Y Plugin que é o acesso que a gente tem a central de controle da MIUI 13 com Android 12 e da MIUI 14, tá? O link do aplicativo vai tá aí na descrição e você sabe, System Y Plugin atualizou MIUI 13 e Android 11 ou MIUI 12.5 ou qualquer MIUI inferior que esteja no Android 11 pra baixo é loop infinito, tá? Então eu não aconselho estar instalando esse aplicativo em MIUI com Android 11 ou inferiores, tá? Bom jogos, ela trouxe correção de bugs, tá bem fluidona, tá? Tá sensacional, é o que eu disse lá no vídeo da Mi Launcher, puxa na memória o vídeo da Mi Launcher, tá? Eu sou muito mais num aplicativo funcional do que num aplicativo cheio de recursos e lotado de bugs e travamentos, tá? Então, o System Y Plugin, jovens, ele não só corresponde à central de controle, também ele faz o serviço da central de volume Esse, essa central aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui Dessa central aqui, tá? Esse aqui é o Xiaomi 12T Pro e vamos ver aqui que eu também instalei ele No Poco F3, tá? Também tá na MIUI Global Também instalei, tá funcionando com a mesma precisão, tá? E instalei ele também aqui no Redmi Note 11, certo? E o Redmi Note 11 também funcionando legal O Silvio, mas o Redmi Note 11, ele tá com... Ele tá com um blur, é por causa do tema, tá jovens? Só que o que que acontece? Eles tiraram mesmo o blur da central de volume, tá? Então, a central de volume em celulares low RAM não tem mais o blur Se você tiver com blur na central de volume e quiser manter esse blur Eu recomendo a vocês que não instalem essa versão do plugin, ok? Permaneçam na versão que vocês estão Lembrando, se você tá com seu Redmi Note 11 Na MIUI 13 com Android 11, não instale, tá? É só de Android 12 ou superior, beleza? O link vai tá aí na descrição, é só baixar e instalar, tá? Você vai muito simples, você vai... Vai clicar no aplicativo e vai fazer a instalação dele, tá? Ô Silvio, instalei por engano na MIUI 12.5 E aí meu celular entrou em loop infinito O que que eu faço? Reseta o aparelho e perde todos os seus dados, tá? Não tem como fazer de outra forma, beleza? Bom, galera, então é isso aí Quem gostou, dá o like, inscreve no canal Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e tchau!